Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos. Como é que tá? Tudo bom? Professor Bruno Lira aqui com você para a gente dar continuidade ao nosso curso. Vamos lá? A gente tá falando aqui de bens públicos, né, pessoal? Bens públicos. Na última aula, a gente fechou o tópico de classificação de bens públicos. Já na aula de hoje, nós vamos falar sobre características dos bens públicos. Olha só, estamos no tópico 9.1.2, características dos bens públicos. Aqui é o meu Instagram para você ainda que não tá me seguindo lá. Me segue para acompanhar dicas e conteúdos que eu também tô postando sempre. Pessoal, olha só. Existem quatro principais características dos bens públicos. A primeira grande característica que eu vou trabalhar com você aqui é a característica da empenhorabilidade. O bem público, gente, seguindo essa característica da empenhorabilidade, isso quer dizer que esse bem público, ele não é passível de constrição judicial. Ele não pode ser penhorado. Como assim, professor? No custo de uma execução judicial, quando o Estado tá sendo cobrado judicialmente por uma dívida, o poder judiciário, ele não pode penhorar esses bens públicos para pagar as dívidas. Como assim, professor? Vamos lá. Eu sou uma pessoa particular, tá? Se eu tô devendo, alguém vai lá, entra lá com a ação judicial, ganha, e essa pessoa entra com a ação judicial contra mim, com a execução judicial contra mim, em virtude dessa ação judicial, dessa dívida que é constituída. Beleza. Quando ele entra com a ação judicial contra mim, na hora de executar essa dívida, ele pode solicitar em juízo que meus bens sejam penhorados para pagar a dívida. Ora, eu sou chamado para pagar a dívida. Não fui pagar a dívida. Não vou pagar, não tenho dinheiro. Aí ele vai lá, pode penhorar meu veículo, o bem imóvel que eu tiver, que não seja bem de família. Então ele vai penhorar os bens dessa pessoa para tentar pagar a dívida. Na administração pública, quando você está com a ação de execução judicial contra a fazenda pública, isso não pode acontecer, gente. Os bens públicos não podem ser empenhorados, né? Eles são empenhoráveis. Ou seja, você entra com a ação judicial contra o poder público. Se você ganha, você não pode pedir ao juiz que o juiz penhore um bem público para pagar a dívida. Ah, vou penhorar aquele veículo oficial do Estado ali para pagar a dívida. Olha o dedinho. Isso não pode acontecer. Justamente, meu amigo, por conta dessa característica da empenhorabilidade. Não pode, não se admite com a instituição judicial. Professor, mas e aí? E essa pessoa que entra com a ação judicial contra o Estado, ganha a ação judicial, ela não pode penhorar os bens públicos. E como é que ela vai cobrar do Estado? Ora, o precatório garante, gente. A garantia judicial desse pagamento é o precatório. O precatório, você ajuda com mais afinco lá na Constituição Federal. Ele é previsto no artigo 100, no capa e nos seus parágrafos da Constituição Federal. E lá vai trazer as regras. O precatório, meu amigo, é uma ordem cronológica de pagamentos. A gente chama de sistema de precatório. O Estado, ele quando perde uma ação judicial, como regra, as pessoas vão sendo colocadas na fila do precatório. Ele não paga de imediato. Ele perde a ação judicial e aí ele tem uma lista de credores. Ele tem uma lista de credores e as pessoas vão entrando na fila. O cara ganha a ação, entra aqui na fila. O cara que ganha a ação depois, vai entrando na fila. Então, o precatório é o modo pelo qual o Estado vai pagar essa dívida e não pode ter os bens penhorados. Ah, e como é que eu vou ter a satisfação da dívida? Vai ter que esperar o precatório. Geralmente demora um pouquinho, mas tem que esperar. Tudo bem? Beleza? Meu amigo, a primeira justificativa para o bem público ser empenhorável é essa. Porque o precatório garante o pagamento da dívida. O precatório está previsto em lei, pessoal. Na lei orçamentária, na lei orçamentária daquele ente, tem a destinação da verba que vai servir naquele ano para o precatório. Então, é garantido pela lei. Então, por isso que já é uma garantia. Segundo ponto. Primeira justificativa pela empenhorabilidade do bem público. A garantia é o precatório. Primeira justificativa. Segunda justificativa, supremacia do interesse público. Pessoal, olha só. O bem público, quando ele está em propriedade do Estado, ele está a serviço público. Então, ele está a serviço do povo. Então, esse bem público está atendendo toda a população. Se eu fosse permitir a apenhorabilidade de um bem público, eu ia tirar o bem público do interesse da população e ia colocar esse bem público na propriedade de um particular. Não pode, amigo. Supremacia do interesse público. Lembra que a gente falou? Lá na origem, lá nas primeiras aulas de direito administrativo, eu falei para você o quê? Olha, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse público, ele é preponderante. O interesse público está aqui em cima. O interesse privado está aqui embaixo. Isso quer dizer que o interesse público deve ser sempre superior. Então, como é que eu vou tirar um bem público do serviço público atendendo a sociedade e tiro esse bem público da propriedade do Estado e coloco ele na propriedade de uma só pessoa? Isso tudo por conta de uma execução judicial. É outra justificativa para a empenhorabilidade. Uma observação para a gente fechar aqui. Apesar de os bens públicos serem empenhoráveis, admite-se o instituto sequestro em um caso específico. É no caso de preterição da ordem de pagamento de precatório. Está previsto no artigo 100, parágrafo 6 da Constituição. Gente, o sistema de precatório é uma ordem cronológica de pagamento. Então, funciona o seguinte. O cara deu a ação, o cara está aqui em primeiro lugar para receber precatório. Depois dessa pessoa, teve outra pessoa que ganhou a ação judicial contra a fazenda pública, fica em segundo lugar. Aí vem outro, fica em terceiro. Vem outro, fica em quarto, quinto e assim vai. Quando o Estado vai pagar, ele tem que obedecer essa ordem. Começa pelo primeiro, depois o segundo e assim vai. E assim vai. Se ele desobedece essa ordem, aí nós temos a possibilidade de sequestro nos bens públicos. Porque o Estado, ele fez uma preterição na ordem de pagamento, então a gente pode sequestrar um determinado valor. Tá bom? Ok. Empenhorabilidade. Vamos para outra característica. Impossibilidade de oneração. Alguns doutrinadores chamam isso aqui de não onerabilidade. É a mesma coisa, tá gente? Não. Onerabilidade. Isso aqui, meus amigos, quer dizer o seguinte. Enquanto a imperabilidade dizia que não se admite constrição judicial do bem público, a impossibilidade de oneração diz que não se admite constrição extrajudicial do bem público. Ou seja, o Estado, ele não pode usar um bem público e dar como garantia em um negócio jurídico, gente. O Estado não pode, por exemplo, assinar um contrato de prestação de serviço e colocar como garantia um bem público. Ele não pode assinar um contrato de financiamento bancário e colocar como garantia do financiamento o bem público. Não pode. Impossibilidade de oneração. Então, o Estado, ele tem, meus amigos, uma vedação de onerar o bem público com direitos reais de garantia. Quando a gente fala de direitos reais, eu posso ter direitos reais de garantia e de fruição e gozo, tá? Fruição e gozo não tem problema. O Estado pode onerar um bem com direito real de fruição e gozo. Não tem problema. Agora, direito real de garantia, não. O bem público, repito, não pode servir de garantia para negócios jurídicos. E, especificamente, não se admite penhor em bem público, hipoteca em bem público e anticrese em bem público. O bem público não pode ser objeto e gravando. Não pode ser objeto e gravando. Tudo bem, pessoal? Ah, o Estado vai fazer um financiamento para o banco. Não pode colocar um bem público como garantia. Não pode. Imprescritibilidade, pessoal. Mais uma característica importante dos bens públicos é a imprescritibilidade. A imprescritibilidade, pessoal, nos diz que os bens públicos são imprescritíveis. Como assim, professor? Insuscetíveis de aquisição em razão de custo-prazo. Podemos dizer também que é insuscetível de aquisição. É insuscetível de prescrição aquisitiva. A doutrina pode chamar isso aqui também. Insuscetível de prescrição aquisitiva. Professor, o que é que significa isso? Resumindo, pessoal, o bem público não pode ser usucapido. O bem público não pode ser objeto de usucapião. Isso quer dizer o seguinte. A Constituição Federal vai nos permitir, e vai ser regulamentado pelo Código Civil, que uma pessoa que tem a posse mansa e pacífica de um bem durante um determinado período de tempo, ela adquire a propriedade do bem. Então, por exemplo, pessoal, uma pessoa, ela vai adquirir um bem, vai, não tem onde morar, a pessoa não tem onde morar, tá? Não tem onde morar. E aí ela percebe que tem uma casa que está abandonada. Ela invade essa casa. Não tem ninguém lá. Ela vai, ocupa a casa, limpa toda a casa, faz algumas obras necessárias para que a casa sirva de moradia, e aí a pessoa leva a sua família para morar ali. Não aparece ninguém, tá? Não aparece ninguém, aparece para reclamar. Nenhum dono aparece. Passou um determinado período de tempo, essa pessoa passa a ser proprietária daquela casa. Isso é usucapião. Então ela passa... Por que se chama prescrição aquisitiva? Porque é um prazo de prescrição que permite a aquisição do bem por esse prazo. Então, em uma casa de um particular, eu posso fazer isso. E os prazos vão depender. Tem prazo de 15 anos, de 10 anos e até de 5 anos. Então, passou aquele período de tempo, ganhei a propriedade da casa. Olha que perfeito. Se essa casa for do poder público, eu posso adquirir a propriedade dessa forma? Bem público não é usucapido, gente. Então eu posso invadir um terreno público, passar 200 anos nesse terreno. E eu não vou adquirir esse terreno por usocapião. De forma alguma. Tudo bem? Beleza? Então, o bem público é insuscetível de aquisição em razão de custo de prazo. Ele é insuscetível de usocapião, o bem público. Agora, olha que engraçado. O bem público, ele não pode ser usucapido. Mas o poder público pode adquirir a propriedade de outro bem por usocapião. Não é interessante? O poder público pode invadir um bem. Se o poder público invade o bem, passa 10 anos desse bem, ele vai adquirir o bem por usocapião. Tem que ser uma posse mansa, justa e pacífica. Uma posse em que ninguém foi reclamar, não houve violência. Aconteceu, obedeceu os requisitos da lei, aí o poder público pode adquirir uma propriedade privada por usocapião. Mas o bem público não pode ser adquirido por usocapião. Gente, o Código Civil, no artigo 102, ele traz essa regra e diz assim, os bens públicos não estão sujeitos ao usocapião. E aí eu tenho jurisprudência do STJ e STF também sobre o tema. Por exemplo, a súmula 340 do Supremo, ele diz, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usocapião. Ora, os bens dominicais são espécies de bens públicos, então é óbvio que se o bem público não pode ser usocapido, o bem dominical, como sendo uma espécie de bem público, ele não pode ser passível de usocapião. Súmula 619 do STJ vai dizer que, aqui é um pouco mais específico e diz, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção. Então, veja, quando eu vou ocupar um bem público de maneira indevida, isso é porque eu não tenho nenhum tipo de autorização de uso, por exemplo, permissão, concessão de direito real, sessão de uso, ou então, enfim, eu vou ocupar um bem público de maneira irregular e indevida. Isso é mera detenção, isso não chega a ser posse, tá? Olha que interessante, isso não chega a ser posse, isso é mera detenção. Essa ocupação de um bem público de maneira irregular, isso é tão irregular que nem chega a ser posse, é uma mera detenção do bem, de natureza precária, gente. Insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, vamos supor. Eu vi um galpão do poder público caindo aos pedaços, as paredes caindo, tudo podre, o mato estava chegando no teto, estava horrível. Insuscetível, não tinha como ninguém entrar ali. Aí o particular fui lá, fiz a limpeza total, fiz uma grande reforma nesse galpão. Ele fiz benfeitorias necessárias e úteis, por exemplo. Fiz benfeitorias necessárias e úteis. Ajeitei, consertei tudo, troquei toda a iluminação, instalei, fiz tudo muito bonitinho, gastei milhões, várias, uma grande quantidade de recursos nesse galpão. O poder público chega lá e fala, pode ser depois de 40 anos, 10 anos, de 50 anos, o poder público chega lá e diz, ó, sai do meu imóvel. Ah, mas eu gastei milhões. Não importa. O que você tinha que era uma mera detenção, nem era posse. Todas as benfeitorias que você fez aqui no meu imóvel, elas não vão ser indenizáveis, porque a mera detenção que você tinha desse imóvel era de natureza precária, insuscetível de qualquer tipo de retenção ou indenização. Tranquilo, gente? Beleza? Então não há uso capião e nem a posse em bem público. Alienabilidade condicionada. Gente, alguns chamam isso aqui de inalienabilidade. Alguns chamam de inalienabilidade. Mas eu prefiro chamar de alienabilidade condicionada. Por quê? A gente viu que existem três tipos... Opa, perdão. A gente viu que existem três espécies de bens públicos, né? Quanto à sua destinação. Eu tenho um bem público de uso comum, de uso especial, e o dominical. Não é assim? Bem público de uso comum, bem público de uso especial e o bem dominical. Pessoal, o bem público de uso comum e o de uso especial, a gente conversou sobre isso, eu falei pra você, eles são bem afetados ao serviço público. O dominical é desafetado ao serviço público. Os bens públicos afetados ao serviço público, gente, eles são inalienáveis, tá? Inalienáveis. Inalienáveis. Os bens públicos desafetados são alienáveis. Alienáveis. Ou seja, podem ser alienados sem problema nenhum. Pessoal, então, a alienabilidade condicionada, ela diz que o bem público pra ser alienado, ele tem que ser previamente desafetado. É necessário que haja a prévia desafetação desse bem. O bem público, ele tem que ser de afetado, ele tem que ser desafetado, ele tem que se transformar em um bem dominical. O bem de uso comum, alguns podem ser desafetados, tá? Eu não posso... A gente viu lá na aula passada que existem bens públicos que são bens públicos indisponíveis, extra-patrimoniais. Aí, esses não tem como desafetar. Como é que eu vou desafetar um mar, uma praia, o rio? Não tem como. Mas alguns de uso comum têm uma praça. Eu posso desafetar uma praça. Eu desafeto a praça e vendo ela, posso. Alieno, posso. Os bens de uso especial, aí tranquilamente dá pra desafetar. Então, vejam. O bem de uso comum e o de uso especial, porque são afetados, eles não podem ser alienados enquanto conservarem a sua condição, enquanto conservarem essa qualificação. Agora, os bens dominicais, porque são desafetados, podem ser alienados. Por isso que o nome da característica é alienabilidade condicionada. Porque a alienação de um bem público está condicionada à sua prévia desafetação. Vou colocar uma canetinha aqui. Está condicionada à sua prévia desafetação. Vamos trabalhar em aulas posteriores um tópico específico sobre afetação e desafetação, mas pra agora você precisa entender isso. Desafetação, eu vou transformar o bem em dominical e aí eu posso vender. O artigo 100 do Código Civil diz assim, Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, como estão afetados ao serviço, são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Já os bens dominicais, como são desafetados, podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Que lei, professor? Lei 14.133, 2021, que é a lei das licitações públicas. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora. O bem dominical pode ser alienado? Pode. Mas como é que ele vai ser alienado? De acordo com a lei das licitações, lei 14.133. E a lei, pessoal, vou até colocar o número dela aqui de novo. E a lei 14.133, 2021, ela tem alguns requisitos para que haja alienação do bem. São cinco requisitos específicos que eu vou colocar pra você aqui. Vou escrever pra você aqui. Veja, o primeiro requisito para alienação de um bem público é a que a gente falou agora, a sua prévia desafetação. O bem público, gente, pra ser alienado, ele tem que ser desafetado. A lei fala em bem inservível. Inservível. Inservível por quê, professor? Inservível porque não serve pra nada, não tem destinação específica, porque é um bem desafetado, um bem dominical. Segundo ponto. Pra alienar o bem público, eu tenho que ter outro requisito, que é o quê? A lei fala em declaração. Declaração de interesse público. Gente, a autoridade do órgão deve declarar que para o interesse público é melhor que aquele bem seja alienado do que permaneça em propriedade do Estado. Ora, é um bem que não está sendo utilizado pra nada, né? É aquele bem que não tem, que o Estado não tem pretensão de usar ele pra nada, não tem interesse público naquele bem. Então, no processo de alienação, a alienação tem que ser feita por meio de um processo, seja um processo licitatório ou um processo de contratação direta, mas tem que ter um processo. Nesse processo, a autoridade vai lá e declara, diz que para o interesse público é melhor alienar o bem. Tem que fazer uma declaração bem específica, tá? E aí vai dizer porque aquele bem não é mais usado, porque é melhor vender o bem, alienar o bem. Tem que ter também, meus amigos, segundo a lei, uma avaliação prévia. A avaliação prévia. O Estado deve avaliar previamente aquele bem pra saber o valor, como é que vai alienar, ser um valor certo. Inclusive, quando essa alienação for feita através de licitação leilão, a avaliação prévia vai ser a base do leilão. Porque a lei diz que o leilão, ele vai ser um... o critério de julgamento do leilão é maior lance. E os lances devem ser iguais ou maiores que o valor da avaliação. Então, por exemplo, o Estado quer vender um carro. O valor de avaliação desse carro é 40 mil reais. Beleza. Quando vai pro leilão, esse valor de avaliação vai ser o valor inicial do leilão. E aí o leiloeiro vai dizer, olha, o valor de avaliação desse veículo aqui é 40 mil reais. E aí, quem oferece os 40 mil? Alguém vai lá e oferece. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? O valor vai subindo, vai subindo, vai subindo. O último valor, é aquele que vai arrematar o bem. Então, a avaliação prévia do bem é necessária para alienação, até mesmo quando for contratação direta. Mas o bem tem que ser previamente avaliado para saber se aquele valor de venda na contratação direta é de fato um valor justo. Ok? Além disso, meus amigos, eu tenho que ter uma quarta etapa, que é a licitação. Licitação. gente, a licitação, ela é a regra. Ela é a regra. E agora, com a lei 14.133, a modalidade de licitação é leilão. Antes, isso aqui é importante destacar, na lei 8666, a alienação de bens era feita como regra pela concorrência. Excepcionalmente que se adotava o leilão. Mas a regra era concorrência. Hoje não. hoje todo tipo de alienação, seja de bens, todo tipo de alienação hoje, pessoal, seja de bens públicos móveis ou imóveis, será feito por leilão. Salvo, vou até colocar aqui de vermelhinho, salvo. Salvo. Exceções da lei. Essas exceções são os casos de contratação direta. Então, vou até colocar aqui para você não confundir, tá? Se for listação, meu amigo, não tem exceção. Tem que ser leilão. salvo. Contratação direta. Contratação direta. Como assim, professor? A lei, especificamente, o artigo 76, tá? O artigo 76, pessoal, que vai tratar sobre essa alienação de bens públicos, ele vai trazer todas essas regras que a gente está conversando aqui estão lá no artigo 76. e aí, existe lá no artigo 76, tanto no inciso 1 como no inciso 2, existe um rol de situações em que o Estado aliena o bem público sem precisar licitar. Então, sim, existem possibilidades de alienação do bem público sem licitação. São os casos de contratação direta. Licitação dispensada. Licitação dispensada pode acontecer. Tá certo? Previsto lá no artigo 76, inciso 1 e inciso 2. Olha só, tudo isso que a gente viu aqui serve para bens móveis e imóveis comuns. São requisitos comuns para a gente fazer alienação de bens públicos, móveis ou imóveis. Porém, tem um requisito aqui que é um requisito específico, tá? como quinto requisito, tá? Que é a autorização legislativa. A autorização legislativa, gente, é um requisito específico para alienação de bens imóveis. Para bens móveis, não preciso de autorização legislativa específica, mas para alienar um bem imóvel, tem que ter autorização legislativa. ver se é a regra. Tem exceção? Tem. Salvo. Salvo. Se o bem, vou até tirar uma imagem aqui para você ter mais espaço. Salvo se o bem foi adquirido por da ação em pagamento ou decisão judicial. Olha que interessante, gente. Vou colocar o marcatexto aqui para destacar com você alguns pontos. autorização legislativa é necessária quando for alienar bem imóvel. Salvo. Se esse bem imóvel, ele foi adquirido, pessoal, por da ação em pagamento, ele foi adquirido ou por da ação em pagamento ou por decisão judicial. No caso de um bem imóvel que foi adquirido por da ação em pagamento ou decisão judicial, ele pode ser alienado sem a necessidade de autorização legislativa. Então, vou até colocar uma representação aqui em cima para você. Então, por exemplo, tem um imóvel, tá? uma casa. O Estado adquiriu essa casa ou dá ação em pagamento? Dá ação em pagamento. O que é dar ação em pagamento, professor? Ora, dar ação em pagamento é quando alguém tem uma dívida com o Estado e essa pessoa entra em um acordo com o Estado para pagar essa dívida por meio desse bem. Estado, eu não tenho dinheiro, cara. Não adianta. Não tenho dinheiro. Mas eu tenho essa casa. Você aceita? Para pagar a dívida, o Estado aceita. Beleza. Dá ação em pagamento. Então, se o Estado adquiriu esse bem por da ação em pagamento dessa forma, ele pode alienar sem precisar de autorização legislativa. A outra possibilidade é quando o Estado adquiriu esse imóvel por decisão judicial. O Estado adquiriu imóvel, por exemplo, o Estado entrou com a ação de execução fiscal contra o particular. O particular estava devendo tributo. O particular estava com dívida de tributo. O Estado entrou com a ação de execução fiscal e aí o Estado foi executar, o cara não tinha dinheiro. E na execução, o Estado executou via judicialmente, executou essa casa desse camarada. O cara tem uma casa, não foi ele que ofereceu o Estado por meio da ação em pagamento. Compreende? Não. Ele estava fugindo da execução, mas o juiz foi lá e encontrou essa casa dele e a decisão judicial foi a casa agora vai ser de propriedade do Estado para pagar a dívida. Olha aí. Então, o Estado adquiriu essa casa por decisão judicial. Nesses dois casos que o Estado adquiriu imóvel por da ação em pagamento ou decisão judicial, ele pode alienar sem autorização legislativa, sem essa necessidade. Tranquilo, gente? Beleza? Então, aqui são os casos de requisitos para alienação de um bem público. Sabendo disso, eu tenho algumas questões, algumas questões para trabalhar com você. Vamos lá. Primeira questão, o Sebráspio diz assim. Mesmo que seja usado de forma contínua e incontestadamente por alguém de boa fé, o bem público não se sujeita ao uso campeão. Certíssimo. Mesmo que haja posse mansa, justa, pacífica, de boa fé, não vai ter uso campeão de bem público. A segunda questão vai dizer que enquanto conservarem sua qualificação, os bens públicos de uso comum do povo são inalienáveis. Certo isso? Os bens públicos de uso comum são inalienáveis enquanto conservarem sua característica. Perfeito? Assim como os bens de uso especial, enquanto conservarem essa característica, são inalienáveis. maravilha. Questãozinha de João e Maria. Questãozinha. Deixa eu ver se é a última. É a última. Ela diz assim, João e sua companheira Maria ocupam de maneira irregular há 20 anos terreno que de acordo com a matrícula imobiliária é de propriedade do Estado. Gente, eles ocupam há 20 anos. Com certeza a questão vai querer aqui alegar um uso campeão. Vai ter uso campeão? Não, né? Não tem uso campeão. Por que, professor? Porque é bem público. Não importa que está há 20 anos. E aí ele vai dizer, pessoal, que João e Maria ocupam esse terreno que é de propriedade do Estado e ergueram a casa em que residem e uma edícula comércio onde se dedicam a atividade de bairro e restaurante. Olha só. No terreno público fizeram a casa e a edícula. De acordo com a jurisprudência do STJ, aquela súmula que a gente enviou do STJ. João e Maria adquiriram o terreno por uso campeão, gente? Tem uso campeão? Não. A gente conversou que não, né? João e Maria tem direito à justa e prévia idealização para sair dessa casa? A casa é de propriedade do Estado, amigo. João vai ter idealização em Maria por quê? Não. letra C. O terreno e suas ascensões e construções compõem bem de família de modo que João e Maria não podem ser deles apossados. Não pode. Não podem ser deles desapossados. E aí? Errado também, gente. Professor, não é bem de família, não. Meu amigo, é bem do Estado. Como é que eu posso dizer que é bem de família? Bem de família era se fosse de propriedade deles. Se o bem fosse de propriedade deles, era bem de família. Mas não é. É o bem do Estado. Não é. Eu não posso ter um bem do Estado sendo bem de família de terceiros. É bem do Estado. Letra D. João e Maria não... Opa! João e Maria não têm direito à idealização pelas ascensões e benfeitorias realizadas no terreno dada a natureza precária da ocupação. Perfeito. Lembra da súmula do STJ? Vou mostrar pra você de novo a súmula. Olha só. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mela detenção de natureza precária. insuscetível de indenização por ascensões e benfeitorias. Não importa o que João e Maria fizeram nesse imóvel. Não importa. Eles não vão ter direito à indenização dada a natureza precária da ocupação. Perfeito. A letra D. A letra E. João e Maria têm direito à indenização pela casa que é bem de família. Repito, não é bem de família porque é ocupada em terreno público. Tranquilo? Beleza? Então é isso, meu amigo. Fechamos a nossa aula sobre características de bens públicos. eu espero que você tenha entendido, tenha sido proveitosa essa aula para você. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que trabalhamos hoje, eu vou deixar o meu Instagram à disposição. Beleza? Um forte abraço. Eu encontro você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.